Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelo século dos séculos. Nessa oportunidade, estarei com você a refletir sobre a era cristã que não terá fim. É isso mesmo que você ouviu. Não terá fim. Pode parecer inaceitável, na verdade, à primeira vista, esse tipo de declaração. Porém, é exatamente isso que podemos entender à luz das Escrituras. À luz das Escrituras, meu irmão, perfeitamente. Vamos juntos, então, para mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. Muito bem, o texto em questão é o de Isaías, capítulo 9, no versículo 6 ao 7. É nesse texto que eu trago essa reflexão. Presta bem atenção no que diz a palavra. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será, olha só, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. O profeta Isaías aqui detona todo e qualquer raciocínio falaz que afirma que Jesus não é o Deus criador. Isso é totalmente sem sentido. O texto é muito claro, não precisa aclarar mais nada aqui. O texto diz, o menino que nasceria em Belém era o pai da eternidade, o príncipe da paz. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã. Tem que ser muito desonesto para negar o que está escrito aqui pelo profeta. E o texto continua, para que se aumente o seu governo, o governo dele, e venha paz sem fim. Paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. O reino de paz eterna. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça. Era assim que seria estabelecido. Com juízo e justiça. E assim aconteceu em 70, com a condenação daqueles que o crucificaram, tá certo? Isso aqui é muito claro. E continua Isaías. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O reino que seria estabelecido em meio ao juízo e à justiça. Um reino cujo o governo só cresce, como diz o profeta. Só aumenta. Isso é esplêndido. Um governo de paz e sem fim não pode um dia deixar de existir por conta de que haverá o fim do mundo, não é verdade? É a percepção da tradição. Alguém pode até fazer uma objeção, dizendo o seguinte. Mas pode, abençoado. Pode sim. Sabemos que o reino, ele é eterno. E mesmo quando tudo isso que a gente contempla aqui for destruído, os ímpios exterminados, toda a humanidade varrida, o reinado messiânico continuará. Opa, opa. Olha só. Quando tudo isso aqui na terra terminar, será mesmo que será quando a humanidade for exterminada na terra? Opa, mas não é isso que diz as escrituras com referência ao reinado messiânico. Lá em Salmos 72, 5 diz o quê? Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através de quê? Das gerações. Geração vai, geração vem, porém a terra permanece para sempre e não para um dia em que o mundo irá se acabar. É totalmente contrariado esse tipo de ideia sustentado pela tradição. Observe que se um dia a humanidade deixar de existir, conforme o texto de Salmos diz aí, o reinado eterno de Cristo cessaria. Totalmente cessaria, na verdade. Isso é contraditório. Entenda, a Bíblia em nenhum lugar fala do fim dos tempos, meu irmão, minha irmã. Ele sempre fala do tempo do fim. Tá certo? O tempo do fim. Há uma diferença muito importante que você tem que compreender para que não fique à mercê do que diz a tradição, e sim as escrituras. O tempo que terminaria com a volta de Cristo é o tempo da era mosaica, com todos os seus rituais, cerimoniais e sacrifícios. O tempo deste fim culminou com a destruição da Santa Cidade, a destruição de Jerusalém, o fim do templo que ocorreu em 70. Infelizmente, muitos não entendem que o apóstolo João, em Apocalipse, ele estava revelando às sete igrejas da Ásia Menor o cumprimento iminente de todas as coisas que os antigos profetas haviam previsto sobre o tempo do fim. Não o fim dos tempos, mas um tempo que estava cessando do término da antiga dispensação, a antiga aliança. É exatamente isso. E é interessante que levantamos uma questão também aqui. O que as sete igrejas que eram gentílicas, de origem gentílicas, da Ásia Menor, tem a ver com a aliança da graça? Uma vez que as alianças só eram para os judeus e não para os gentios, como alguns afirmam por aí. Não é verdade? Então, essa é uma questão interessante. Uma vez que o fim nunca foi do planeta Terra, e sim o fim de um pacto de aliança. E o apóstolo João estava trazendo isso à tona aos irmãos das sete igrejas da Ásia Menor. Então, para esses que dizem que as alianças só eram para os judeus, precisam se explicar. E temos aqui a aba de comentários para que, se você for dessas pessoas, possa fazer aqui a tua defesa à luz das escrituras, que com certeza não terá fundamento. Muito bem, voltemos à questão. A era cristã durará eternamente. O apóstolo João estava agora vivendo os últimos dias da antiga aliança, uma vez que ele escreve Apocalipse. E todas as revelações que ele recebera, que ele estava mencionando às sete igrejas, eram coisas que tinham sido previstas centenas de anos antes. Por exemplo, Daniel foi informado de que suas visões não eram para o seu tempo. Não se cumpririam naquele tempo, mas para o tempo do fim, os últimos dias, está certo? Muito interessante isso. Diz a palavra, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel 12, 9. Algo que aconteceria mais na frente, naquele tempo, Daniel iria dormir no Senhor, para que lá na frente, se cumprisse o que ele tinha visto ao longo das suas visões. Principalmente no que tange o capítulo 12. É incrível. Isaías, também o profeta Joel, foram informados de que suas previsões eram para o que? Os últimos dias. Aí você vai ler depois Isaías 2, 2 e Joel capítulo 2, no verso 28. Últimos dias de que? Da antiga dispensação, da antiga aliança. Enquanto os profetas sabiam que suas previsões eram para o tempo do fim, o tempo que ainda se manifestariam, João foi informado em seu tempo que não haveria mais atraso no cumprimento do que os profetas previram. Não, agora iria se manifestar. Era chegado a hora da realização, quando o apóstolo João estava escrevendo Apocalipse para as sete igrejas da Ásia Menor. Era isso que ele estava tratando ao escrever as revelações que vinham chegando a ele. Por isso que é impossível, meu irmão, minha irmã, que o livro de Apocalipse tenha sido escrito depois de setenta. Não tem cabimento de tempo. Fica totalmente fora de tempo de cumprimento, se não considerarmos isso. A Bíblia em nenhum lugar fala de um fim distante do primeiro século. O fim estava próximo porque era dos dias deles que se cumpririam esse fim. Os testemunhos dos escritores do Novo Testamento foram de inspiração divina. Não foi uma tentativa, não foi um achismo. Ah, eu acho que será agora. Não, o tempo está próximo. E foi realmente porque naqueles dias se cumpriram o que estava previsto. Nova aliança se fez. É muito importante entender que eles sempre disseram que o fim de todas as coisas estava próximo de seus dias. O próprio apóstolo Pedro disse isso ainda nos dias de 61 a 62, que esse fim estava próximo. Você vai ler 1 Pedro 4, 7, está lá estampado. Se o fim de tudo estava próximo quando Pedro escreveu aos seus ouvintes, naquela ocasião, em 61, 62, como pode ser dito que ele estava falando do fim dos tempos com a total varredura da humanidade na Terra e esse dia ainda não aconteceu. Dois mil anos se passaram e ainda esse fim está próximo. Todas as vezes que você ler o texto de Pedro, você olha o fim está próximo. Próximo de quê? E isso vai ficar registrado para todos que assistirem esse vídeo como testemunho do que a tradição tem enganado a muitos. Que o fim ainda está próximo, tá? Nesses dias que eu estou falando isso. E esse fim nunca chega. Por que não chega? Porque o fim nunca foi da humanidade. O fim não foi do tempo da humanidade de que as escrituras estavam relatando que passaria. que todos seriam varridos, mas da era da antiga aliança, que passou com a destruição do templo. É muito contundente isso. Como ouvimos, Isaías capítulo 9, no versículo 6 ao 7, Isaías previu o estabelecimento do governo de Cristo no trono de Davi, o qual aumentaria esse governo, um governo de paz que não haveria fim. Não há fim, tá certo? O tempo do reinado de Cristo, meu querido, minha querida, é infinito. Não terá fim eterno. Não é limitado ao milênio e nem até o fim de um pseudo-tempo que se manifestará com a destruição do planeta Terra supostamente defendido pela tradição. Daniel capítulo 2, no verso 44 e Daniel capítulo 7, 13 ao 14, diz que o reino de Cristo nunca será destruído. Está certo? Isso é fato. Está escrito isso. Olha só o que diz o texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Presta bem atenção nessas palavras de Daniel. E eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. Olha só. O Filho do Homem, o Cristo ressuscitado. E dirigiu-se ao ancião de Dias e o fizeram chegar até ele. E o que acontece? Foi lhe dado o quê? Domínio e glória. E o quê? O reino. Para que os povos, não só judeus de Jerusalém, tá certo? Mas povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio o quê? Eterno. Que não passará. E o seu reino, diz a palavra, jamais será destruído. Olha, meu irmão, minha irmã. Qualquer visão que fale do fim da era da igreja, que é, na verdade, a era cristã, contradiz as escrituras. Tá certo? Completamente isso. Tá certo? Pode ser quem seja. Está desconsiderando as profecias. Cultuar um Deus eterno, se está fundamentado em Isaías capítulo 9, no versículo 6 ao 7 e Daniel capítulo 7, no versículo 3 ao 14, é ignorar o fundamento dos apóstolos e profetas. É negar o próprio Deus. Tá certo? Pois assim deveria se cumprir. E se cumpriu. Então, o que é que precisamos mais para que venhamos a guardar que Jesus venha a destruir a humanidade e o planeta Terra, que não corresponde o que falou os profetas com referência ao reinado eterno de Cristo? A era cristã não terá fim. Essa é a realidade das escrituras, o qual apresentamos aqui para a glória do nosso Deus. Está aí mais uma abençoada reflexão. Espero que lhe tenha sido útil. Se você gostou, não se esqueça de registrar o teu like e compartilhar nas tuas redes sociais de amigos. E se você puder, deixe o teu comentário com referência ao que trouxemos aqui nessa reflexão. É muito importante a tua observação do que foi tratado aqui, para que outras pessoas observando entendam realmente que há fundamento em tudo isso que a gente expôs aqui mediante as escrituras. Desde já, gratidão a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Música